Você planeja estudar nos Estados Unidos? O Conexão traz uma dica agora. A Embaixada Americana no Brasil tem um programa que acompanha os estudantes durante o processo de candidatura às universidades norte-americanas. A gente vai saber mais informações com a Simone Ferreira, que é orientadora do programa Education USA. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Simone. Eu queria primeiro que a gente explicasse para quem esse programa é voltado. Quem que pode se inscrever? O programa é voltado para alunos de baixa renda, que têm inglês fluente, que estão envolvidos em atividades extracurriculares e que têm interesse de estudar nos Estados Unidos. Atividades extracurriculares, o que são essas atividades? Por exemplo, voluntariado ou até atividades culturais também contam? Sim, são ótimos exemplos. Na verdade, atividades extracurriculares são atividades que o aluno faz e gosta de fazer, fora do horário de aula. Na verdade, o que as universidades querem ver, as universidades americanas, é como que o aluno aproveita o tempo dele, né? O que ele está fazendo além de ir para a escola? O que ele está fazendo? Se faz um curso de inglês ou se faz algum curso? O que essa pessoa está fazendo além de estudar? Isso é muito importante dentro da cultura americana. Para eles saberem um pouco mais sobre a pessoa, é isso? Exatamente, para conhecerem mais a pessoa, porque o aluno, quando vai estudar nos Estados Unidos, não é só um aluno, ele não tem só a parte acadêmica, né? Ele tem outros interesses. Então, mostrar esses interesses para a universidade é importante. E para a gente, enquanto programa, enquanto programa de oportunidades acadêmicas do Education SA, é muito importante também. Vamos explicar como é que funciona o programa. Vocês acompanham o aluno durante todo o processo, é isso? Isso, exatamente. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que é o Education SA, né? O Education SA é um órgão do governo americano, aqui no Brasil, que orienta pessoas interessadas em estudar nos Estados Unidos, né? Nós temos aqui no Brasil 33 centros, nós estamos em mais de 170 países. Esse programa é um dos programas que a gente trabalha. A gente tem várias outras coisas, outros serviços que nós oferecemos, por exemplo. Mas, assim, o programa de oportunidades acadêmicas, então, é um programa para alunos que estão no ensino médio e que querem fazer graduação nos Estados Unidos. E tem também a modalidade mestrado e doutorado, pessoas que já se formaram, estão se formando na graduação e querem fazer um mestrado nos Estados Unidos. E aí, vocês têm... Porque, assim, aqui no Brasil, a gente sabe como é que é. A gente vai lá, se inscreve, faz o vestibular, estuda pra caramba, faz o Enem. Mas, nos Estados Unidos, o processo é bem diferente, né? Então, por isso que essa consultoria é muito importante. Você pode explicar para quem está em casa que não conhece esse processo como é que funciona? Claro, claro. São várias fases. São várias etapas, exatamente. O processo de candidatura para você estudar em uma universidade americana é muito diferente do processo de candidatura para quem quer estudar em uma universidade brasileira, né? Por quê? Uma das coisas é, você não faz só uma prova, você é muito mais do que isso. Então, é um processo holístico. As universidades vão exigir de você várias coisas. Então, por exemplo, você vai ter que mandar a documentação acadêmica. Então, você vai ter que mandar para as universidades o seu histórico escolar. Claro que existem vários perfis de alunos. alunos com histórico escolar melhor, aluno com notas não tão boas. E existem também vários tipos de universidade. Não sei se você sabe, são mais de 4 mil universidades. Então, assim, você vai ter que mandar histórico escolar. Você vai ter que, muito provavelmente, fazer provas. Então, tem uma prova que mede a sua proficiência na língua inglesa, chamada TOEFL. Tem o IELTS, que é uma outra prova. Existem outras provas como o SAT, o ACT, que são provas que vão medir outros conhecimentos. Por exemplo, a sua parte, além da parte de inglês, obviamente, de compreensão, de leitura, mas vai medir também a parte de escrita. Então, isso tudo é enviado para a universidade. Junto a isso, você vai ter que mandar a tradução de documentos. Isso que eu ia perguntar. Porque não adianta pegar o meu histórico escolar e simplesmente enviar para a universidade. Você tem que colocar de um jeito que a universidade entenda, né? Vocês também trabalham com essa parte de tradução. Sim, sim. Nós auxiliamos o aluno também com tradução. Na verdade, o Education C oferece todos os serviços necessários para a candidatura. Então, tradução de documentos é uma outra coisa. A parte, como a gente já falou, de atividades extracurriculares, que é muito importante. Então, junta isso tudo, junto com o formulário de candidatura que precisa ser enviado, com várias redações que o aluno vai fazer. Falando assim, redação parece uma coisa simples, né? Porque os alunos fazem redação desde que estão, vão para a escola. É, mas em inglês, né? Pois é. As redações são em inglês e o inglês escreve, o americano escreve de um jeito totalmente diferente, né? Então, a gente também trabalha nesse sentido com o aluno, orientando em todas as etapas. E esse programa do Departamento do Estado, feito através do Education C, ele paga por toda a orientação do aluno, independente do aluno ser do Rio de Janeiro, de São Paulo, Brasília, assim, de grandes metrópoles, mas o aluno pode ser, por exemplo, de Jiparaná. Pode ser, assim, de cidades até bem pouco... No interior, né? Exatamente, super pouco conhecidas. A gente quer alunos, a gente quer bons participantes para o programa. E aí a pessoa vai fazer a candidatura, se for selecionado, vai fazer parte do programa e vai ter toda essa parte, essa parte financeira custeada pelo Departamento do Estado. E isso é de grande ajuda, né? Porque a gente estava conversando, não dá para pensurar exatamente quanto se vai gastar, mas é a partir de mil reais? A gente pode dizer isso? É, é um pouco mais, porque na verdade vai depender muito da escolha das universidades. Quais universidades o aluno vai ter que, vai se candidatar a quantas universidades. Então, existe uma série de outras coisas para serem levadas em consideração quando você pensar em custos, né? É um gasto elevado, né? Vamos mostrar, então, gente, o site agora. Para você que está interessado, vamos mostrar também o site e a rede social para o pessoal ver. Olha só, esse é o site, né? Do Education USA. Aí você, explica para a gente, a gente entra nesse site, aí vão estar as informações? Isso, gente, vão, sim. Se você entrar no site, www.educationsa.org.br, barra site, barra OA, você vai achar todas as informações para o Programa Oportunidades Acadêmicas. E assim, toda a candidatura é feita online. Então, o que o aluno tem que fazer? Ele chega lá, ele vai clicar, começa ali, ó, clica aqui e o aluno começa a preencher o formulário de candidatura. Formulário de candidatura, super importante isso, precisa ser todo preenchido em inglês, porque a candidatura é feita em inglês, então a gente também, né, tem que começar a criar esse hábito no aluno. Então, vai ser todo preenchido em inglês. Ele vai fazer vários uploads de documentos que a gente está exigindo para essa candidatura. Tudo por esse site que a gente mostrou. Tudo por esse site. E assim, eu começo, por exemplo, o Joãozinho começa lá a preencher o site, né, começa a preencher a candidatura. Mas aí, tocou o telefone, ele tem que parar? Quando ele voltar na plataforma, será que caiu tudo? Não. Se ele for até o final da página e der salvar, quando ele voltar depois no site, vai estar tudo lá direitinho. Ele pode continuar. Pode, ele pode continuar. E ele tem que fazer isso até 14 de janeiro. Ah, é. Vamos falar da data. Até dia 14 de janeiro. Depois a gente volta a falar novamente. Eu queria que a gente falasse agora que não são todos os cursos que podem participar. É isso? Quais não podem participar? Então, existem alguns cursos que os alunos não se candidatam para estudar nos Estados Unidos para fazer graduação. Que são medicina, veterinária, direito e odontologia. Esses cursos para você estudar nos Estados Unidos, você tem que fazer uma outra graduação primeiro e depois você vai fazer esse curso. Esses cursos. Então, por isso que o programa não oferece esse serviço, né, do Programa Portanto Acadêmico, para esses cursos específicos. Agora, vocês já estão há 11 anos com esse projeto aqui no Brasil, né? Quantas pessoas, mais ou menos, já foram ajudadas? Ah, mais de 300 pessoas, né? Cerca de 302 pessoas foram ajudadas. E como que é esse processo? Porque deve ser muito bacana acompanhar um jovem e conseguir a aprovação. Deve ser um processo muito legal, né? É muito legal, muito bacana. A gente, todos os anos, acompanha esses meninos e vê o quanto eles querem, o quanto eles são esforçados. E normalmente eles têm uma história de vida muito bacana para contar para a gente, né? Então, me lembro, assim, por exemplo, do Juan Magalhães, espero que depois ele possa ver o programa e lembrar disso. Quando ele se candidatou ano passado para o Programa Oportunidades Acadêmicas, existem fases, uma delas você manda um vídeo, a gente assistiu o vídeo dele. Depois ele fez uma excelente candidatura durante o ano. Ele foi aceito por uma universidade excelente nos Estados Unidos. Eu falei com ele semana passada, ele estava chegando no Brasil para passar as festas de final de ano. Ano que vem vai novamente voltar para a universidade. Então, a gente mantém esse contato e vai sabendo das histórias dos alunos. Então, é muito gratificante, né? E muda a vida, né? Porque ainda é um pouco um tabu, né? Essa história de, ah, vai estudar fora, acha que é impossível. Mas não, existem formas de você conseguir pretear uma vaga fora do Brasil, né? Sim. Nos Estados Unidos. Sim, sim. Só para você ter ideia, todos os anos, inclusive as universidades americanas, vêm ao Brasil recrutar alunos. A gente faz uma feira chamada Feira Education USA todos os anos, em setembro e outubro, no Brasil. Em outros países também. E as universidades vêm sem peso. Muitas universidades mesmo, sabe? Elas estão recrutando alunos. Estudar nos Estados Unidos é realmente mais fácil do que você pode pensar. Tem que ter muita vontade. Acho que esses alunos todos, eles têm muita vontade, muita determinação. E são pessoas, assim, que estão com foco, estão com objetivo. Agora, não pode pensar que não vai conseguir. É, tem que pensar positiva, né? Agora, então, vamos falar novamente esse serviço para finalizar a nossa conversa. Tem idade mínima para participar? Idade máxima? Não, a gente não vincula a idade. No caso do Programa Oportunidades Acadêmicas, o que a gente quer é, para quem vai se candidatar para participar do programa ano que vem, o aluno precisa estar em 2008, ou no segundo, ou no terceiro ano do ensino médio, ou ter se formado no Instituto Federal, por exemplo, ou no ensino médio, agora em dezembro de 2018. Então, a gente não vincula a idade. Mas o período escolar. Exatamente. Muito obrigada pelas suas informações, Simone. Eu espero que quem está em casa e está dentro do perfil, aproveite essa oportunidade, viu? Você de casa, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Se você quiser rever essa entrevista ou outras, acesse futuraplay.org. Fique com a gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.